Bom dia, como é que vocês estão? Quentou, né? Estou aqui preparando uma tapioquinha para me tomar um cafezinho Vou levar a princesa para a explicadora e depois vou buscar a minha outra princesa, minha sobrinha que vai ficar comigo hoje enquanto a mãe dela vai trabalhar vou mostrar para vocês o meu café, tá? Simples, fácil Nessa já é pronta coloquei um temperinho, estou esperando Coloquei o requeijãozinho Esse requeijão meu Ele é cremoso Tapioca preparada Cafézinho pronto Vamos ao meu café Toda vez que eu vou tomar um café eu sento aqui do lado de fora e vou tomar Vamos embora Nota 10 Gente, é isso aí Mais uma quinta-feira com a permissão de Deus Vamos tornar o dia mais fácil facilitar o nosso dia aprender a dizer não na hora certa aprender a dizer sim na hora certa para que o nosso coração comece a se ficar mais aliviado das mágoas da vida Nem tudo a gente precisa aceitar Então tem coisas que a gente tem que dizer não sim na medida do possível dizer o não mesmo que magoe a outra pessoa porque toda vez que você fala assim querendo dizer não você está se fragilizando E é isso aí Tenho todos uma ótima quinta-feira E vamos voltar para subir Deixe seu coração Preciso fazer minha unha Tchau 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 Tchau